O que é isso, tá bom de brincar até hoje? Tá bom hoje? Tá, tá frio. E com essa chuvinha aqui, vem pra cá, aqui tá ótimo, né? Vocês são alunos aqui da escola? Não. Mas vem toda semana aqui? É, toda semana. Que legal. Qual é o teu nome? Elias. Elias? E o teu? Evandro. Então vocês gostam da comunidade escola? Eu estive aqui. Maravilha, né? Valeu, gente. Obrigado.